...como eu, que é independente, ter oportunidade de expor perante um grande partido nacional as poucas ideias que tem sobre um assunto tão importante como a educação. E viu-se que a minha sugestão de convite da professora Natividade Correia foi uma sugestão acertada. Eu julgo que há uma série de coisas a fazer em relação à educação. Há planos grandiosos que podem ser traçados, mas há três ou quatro objetivos imediatos, simples, que devem ser feitos, e sem esses objetivos serem atingidos, julgo que tudo o resto cai pela base. Eu vou começar por alguns desses objetivos. Em primeiro lugar, é preciso seriedade na avaliação. Seriedade na avaliação dos alunos. Aquilo que tem existido neste momento em Portugal tem sido a ausência de exames. Eu explico-me. Fala-se muito em exames, fala-se muito que os exames podem ser prejudiciais. Em Portugal não há exames. Acham que em Portugal há exames? Então eu vou-vos dizer o seguinte. Quantas disciplinas existem ao longo dos nove anos de ensino obrigatório? De 30? 40? Na volta disso. Dessas 30, 40 disciplinas, quantas são avaliadas ao fim desses nove anos? Duas. Português e matemática. E quanto vale a avaliação dos exames? 30%. Perante isto, eu diria que é mais certo dizer que em Portugal não há exames do que estamos preocupados com exames. Em Portugal não há exames. Além de em Portugal não haver exames, pelo menos no ensino obrigatório, no ensino secundário existem alguns exames, aí as coisas funcionam um bocadinho melhor. Para além de não haver exames, os exames não são fiáveis. Os exames não são comparáveis de ano para ano. Os exames de ano para ano variam de critério, variam de conteúdo, variam até de tempo para a sua resolução. Portanto, o que se passa é que ninguém sabe comparar um 14 de média deste ano com um 10 de média 5 anos atrás. Ninguém sabe. Os exames em Portugal não são comparáveis. Portanto, é preciso que haja mais exames como forma de avaliação externa, credível, que baliza todas as aprendizagens e que baliza a avaliação que o professor vai fazer nas suas turmas. É preciso que haja mais exames. É preciso que os exames sejam fiáveis, que nos digam alguma coisa. Ninguém acredita que em dois anos é possível passar de média de matemática de 8 para 14. Ninguém acredita nisto. A não ser Ministério da Educação. Mas o Ministério da Educação acredita naquilo que faz. E daí resulta uma medida simples. Porquê é que as estatísticas da economia não são feitas pelo Primeiro-Ministro, nem pelo Ministro da Economia? Porquê é que as estatísticas de saúde não são feitas pelo Ministro de Saúde? Porquê é que existe uma coisa chamada Instituto Nacional de Estatística? Porque se pressupõe que as estatísticas devem ser feitas com independência. Não devem ser os interessados nos resultados das estatísticas a publicar as estatísticas. Não devem ser o Ministro da Economia a dizer como é que está a inflação. Não devem ser o Primeiro-Ministro a dizer como é que está a inflação. Deve ser uma entidade independente. Neste momento não temos uma entidade independente avaliadora. E mais, nos últimos anos assistiu-se a algo sem precedentes. Algo que nunca tinha acontecido. Que é a utilização da avaliação como arma política. Quando um Governo e um Ministro ou uma Ministra dizem aqui está o resultado do meu progresso, são estes exames, e nós sabemos que os exames não são credíveis, nós devemos pôr tudo em causa. E devemos dizer, desculpe, os exames devem ser feitos por outra pessoa. Os exames devem sair do Ministério da Educação. Isto é muito simples. É preciso extinguir um GAVE e criar um gabinete de avaliação independente. Onde? A imaginação pode ser muita. Pode ser sobre o Primeiro-Ministro. Pode ser sobre tutela do INEE, do Instituto Nacional de Estatística. Pode ser uma empresa contratada ao exterior. Pode ser uma universidade contratada como se faz em Inglaterra. Pode ser uma empresa privada como acontece nos Estados Unidos. Pode ser a Assembleia da República a coordenar um gabinete de avaliação. Mas é necessário retirar a avaliação de quem? De quem está a ser avaliado por ela, que é o Ministério da Educação. Portanto, a avaliação deve ser tornada em Inglaterra. Muito obrigado. Não são precisos muitos decretos para fazer isto. Não é preciso muita coisa. É preciso um ministro que tenha a coragem de chegar e dizer o gabinete de avaliação educativa está encerrado e vamos contratar alguém. Podem ser as pessoas que lá trabalham. Podem ser pessoas que tenham experiência nisso. Mas é algo que tem que ser independente do Ministério da Educação. Em segundo lugar, eu acho que é necessário dar mais atenção aos conteúdos e menos atenção aos processos. O nosso Ministério da Educação é de há muitos anos esta parte. Aí a culpa, perdoem-me que o diga, a culpa é de todos os partidos. Todos os partidos que por lá passaram fizeram mais ou menos o mesmo. deram mais atenção à forma do que ao conteúdo. Deram mais recomendações pedagógicas do que traçaram objetivos pedagógicos. Do que traçaram objetivos de aprendizagem. Se nós lemos o que está escrito nos programas, verificamos que os programas são elementos doutrinários sobre a maneira de ensinar. Além do mais, são elementos doutrinários ultrapassadíssimos. São elementos doutrinários baseados no Rousseau, no Dewey, no Pestaloz e numa série de pessoas que tiveram algum contributo, mas que são de séculos passados. São de séculos passados, não há coisas modernas naqueles programas. E porquê é que o Ministério da Educação deve fazer programas? Em meu entender, o Ministério da Educação não deve fazer programas como estão a ser feitos. O Ministério da Educação deve fazer uma coisa mais simples, que é traçar standards. Dizer. Os alunos, neste ano de escolaridade, devem saber isto, isto e isto. Os alunos, no ano seguinte, devem saber isto, isto e isto. Coisas simples. Isto está escrito nos programas? Não está escrito nos programas. O que está escrito nos programas é que o ensino deve ser feito em contexto. É que o ensino é feito organizado por competências. O que quer dizer o ensino organizado por competências? Quer dizer que se desvaloriza o conhecimento científico. É dito que o ensino deve estar centrado no aluno. É dito que o desinteresse é culpa dos professores. É feito um exagero no currículo em espiral. O currículo em espiral é uma boa ideia, em princípio, em pedagogia. É uma boa ideia que as coisas sejam revisitadas. Mas que é uma ideia péssima. Quando são sempre revisitadas e nunca terminadas. O aluno acabou por nunca saber nada. Porque essa parte... Isso vai ser dado para o ano melhor. E isso para o ano vai ser melhor. Então, e este ano? Como é que é? Como é que se faz? Porquê que a tabuada se aprende até aos 5? E depois se aprende dos 5 aos 10? Aliás, dos 6 aos 10. Porquê? Porquê que as coisas não se aprendem? E não se encerram assuntos. Esta é uma das grandes conclusões do relatório norte-americano sobre o ensino da matemática que foi publicado há alguns meses. E que nós tivemos o prazer de ter em Portugal alguns dos seus autores numa conferência organizada na Gulbenkian em novembro deste ano. E uma das conclusões fundamentais é o currículo em espiral, voltar a revisitar as coisas. Muito bem, mas que os assuntos se encerrem, que sejam a certa altura, se consolidados e que se saiba que os alunos aqui têm que saber isto. Não é aqui que têm que saber um bocadinho disto e passado um ano vão voltar a sabê-lo. Ora, eu diria que o que aqui se passa é um dirigismo pedagógico e não uma preocupação com o que os alunos sabem. E eu acho que isto deve ser completamente invertido. O que é necessário é dizer-se. Os alunos devem saber isto. Como é que se chega lá, os professores decidirão. E os professores devem ter maior liberdade para fazer utilizar vários processos. Desde que resultem. Desde que resultem. E para isso é preciso que os professores sejam avaliados. E eu passo à avaliação de professores. Os professores devem ser avaliados com base em quê? Com base nos resultados. No acréscimo que trazem os seus alunos. Um professor que pega numa turma que vem com média de 15 e que ao fim de dois anos entrega essa turma com média de 13 é muito pior professor do que um professor que pega numa turma com média de 10 e ao fim de dois anos a faça subir para 12. Mas como é que isto pode ser feito? Como é que isto pode ser feito? Bem, há só uma maneira de fazer isto. Que não significa inflação das notas pelos próprios professores. Essa maneira de fazer isso é haver uma avaliação externa. Ou seja, é haver uma avaliação credível. É haver exames nacionais. Terceiro ponto fundamental é valorizar os professores. Tudo se tem passado como se, por parte do Ministério da Educação, ao longo de décadas, tudo tenha funcionado bem. Exceto os professores. Exceto os professores. Os professores que de repente foram os culpados de todos os erros do ensino. É os professores que são preguiçosos. São os professores que não querem fazer horas a mais. São os professores que não querem acompanhar os alunos. São os professores que não querem ser avaliados. E desencadeou-se uma guerra da qual ninguém lucra. A não ser quem queira propagar a ideia de que o que é preciso fazer é vergar essa classe de professores em vez de o que é preciso fazer é emendar os erros durante décadas que foram feitos pelo Ministério da Educação. Por um Ministério dirigista que nós sempre tínhamos tido. Duas outras coisas fundamentais a fazer para os professores do futuro. É preciso que os próximos professores os professores que vão ensinar não é os meus filhos mas são os meus netos os professores que os vão ensinar venham bem preparados cientificamente. O Ministério da Educação acabou de tomar uma das medidas mais gravosas que mais compromete que isso aconteça. E essa medida foi a seguinte. Foi dizer que com a nova organização de ciclos de Bolonha os professores devem aprender durante três anos do primeiro ciclo as matérias substantivas e durante os dois anos seguintes devem desaprendê-las com as Ciências da Educação. Ora, porquê é que eu digo desaprendê-las com as Ciências da Educação? Mas as Ciências da Educação não têm algo para nos ensinar. Claro que têm muito para nos ensinar. Desculpem, mas isso são as Ciências da Educação. Não são estas Ciências ocultas da Educação que dominam muitas escolas superiores de educação e muitas universidades. Que não são Ciências. São pessoas que não olham para a realidade. Que são sociólogos e ideólogos fanáticos de um certo tipo de ensino que se agarraram ao poder dos corredores dos Ministérios e dos Departamentos de Educação Universitários que pouco sabem de educação. Porque o que nós devemos dizer é o seguinte. Os responsáveis pela teoria pedagógica que têm dominado o nosso país sabem menos de educação que qualquer português. Nem sequer percebem que a educação em Portugal está mal. Eu julgo que foi dado muito pouca atenção a este pormenor. Este pormenor é decisivo. Os professores, os professores dos meus netos, dos filhos de algumas das pessoas que aqui estão, não podem ser pessoas que tenham feito o ensino secundário um pouco à pressa, um pouco atabalhoado, como infelizmente começa a ser. Ou que tenham apanhado novas oportunidades para entrar nas universidades de algum meio que não se sabe bem como é. Para depois passarem três anos do primeiro ciclo que em muitas escolas não é mais do que o reviver de certas matérias que eram dadas no antigo liceu. Um bocadinho melhores às vezes, com o mesmo nível de outras. E que depois, após estarem mais ou menos a um nível de perceção das coisas básicas, vão passar dois anos a estudar Sociologia da Educação. Não é Didática da Educação. Didática é muito necessária. É Sociologia da Educação. São aquelas teses que nós sabemos que é um ensino centrado no aluno e da experiência e do aluno que desenvolve por si próprio. São essas coisas. Portanto, a formação de novos professores é fundamental. E há uma outra medida que foi prometida por este governo e que foi saudada imediatamente por muitas pessoas que se preocupam com a educação. Foi prometida por este governo. E que eu espero que este governo cumpra. porque este governo teve a coragem de afrontar os professores, mas não teve a coragem de fazer uma coisa muito simples, que é fazer um exame de entrada na profissão para os futuros professores. Um exame de entrada na profissão para os futuros professores é uma medida simples e decisiva. Não é preciso perseguir os ideólogos da educação. Deixá-los lá estar. Se nós garantirmos, através de um exame de entrada na profissão, que os futuros professores dos nossos filhos sabem somar, sabem dividir, sabem multiplicar, sabem em que século nasceu Camões, sabem quando é que se escreve A com H e A sem H, quando se nós garantirmos que os futuros professores dos nossos filhos o saibam, podem ter a certeza que as próprias escolas superiores de educação e as próprias universidades e os próprios departamentos de educação se adaptam a isso e começam a ensinar aquilo que eles deveriam ensinar, que é didática. E didática moderna. Finalmente, eu acho que há uma medida muito simples a tomar, que é eu diria quase acabar com o Ministério da Educação. E se calhar merecia ser dito desta maneira, acabar com o Ministério da Educação e constituir um Ministério pela Educação. Que faça meia dúzia de coisas simples. Arranja alguma maneira de gerir o pásco escolar, resolva o problema das profissões, dos salários, esse tipo de coisas, encomende exames, encomende exames outra fora, garanta, pagando, que seja que esses exames são feitos, e depois deixa-se escolas funcionar. O que a professora Natividade disse sobre as aulas de 90 minutos e de 50 minutos é uma das coisas mais revoltantes que se passaram em Portugal nos últimos tempos. E que eu não percebo, desculpem-me, há uma crítica implícita aqui nisto que eu vou dizer, eu não percebo como é que nenhum partido, em vez de discutir se as aulas deviam ser 90 minutos ou 60 minutos ou 50 minutos, não percebo como é que nenhum partido disse. O que é que o Ministério tem a ver com isso? O que é que o Ministério da Educação tem a ver com isso? O Ministério da Educação deve dizer, os alunos devem saber isto, quando muito deve dizer, para isso tem que ter um mínimo de horas de matemática. E porquê que os professores, essas escolas, não podem dizer que para esta cadeira, para esta disciplina, parece-nos melhor 60 minutos, para aquela parece-nos melhor 50, organizar um horário. E porquê que nem sequer a liberdade de organizar o horário escolar é atribuída às escolas? Eu não percebo. E por isso percebem, certamente, este meu exagero de não acabar com o Ministério da Educação, mas eu acho que deve-se acabar com o Ministério que tem a educação como sua pertença. E deve-se fazer um Ministério que tenha a educação como seu objetivo, que seja muito mais ligeiro, que dê maior liberdade às escolas, que não aborreça aos professores com coisas secundárias e que faça aquilo que o Ministério da Educação em Portugal há muitos anos, muitos e muitos anos, não tem coragem de fazer, que é traçar metas e avaliar os resultados. É só isso que nós precisamos.